Um teste para revelar se você realmente chegou à vida adulta. Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando o Matheus, a grito. Gente, estou gravando isso aqui no domingo, estou entediadíssimo, tem coisas que eu deveria fazer que eu não vou fazer, não pretendo fazer e não quero fazer, e como boa pessoa procrastinadora e preguiçosa que eu sou, o que a gente faz nesses momentos de desespero, de tédio extremo? A gente entra no BuzzFeed e vai fazer testes inúteis para ocupar a nossa mente por alguns minutos com algo que a gente acha que é importante. Descubra quem você é, mas meninas superpoderosas, baseado na cor da camiseta que sua avó usou quando morreu. Eu adoro esses testes, e eu sempre fico tipo, nossa, não acredito que eles adivinharam que eu seria um espaguete à bolonhesa se eu fosse um macarrão. Eu sempre soube. Eu encontrei esse teste aqui no BuzzFeed, um teste para revelar se você realmente chegou à vida adulta. Vou deixar o link dele aqui embaixo, se vocês quiserem fazer também, para a gente comparar os nossos resultados aqui nos comentários. Vou fazer aqui junto com o meu amiguinho que eu adquiri no Saara, num videozinho de compras que eu já mostrei até aqui no canal. E ele, tadinho, ele ainda está sem nome, então se vocês puderem me ajudar a dar um nome para esse lindo pug, ou linda, né? Eu não sei. Eu já sei. Pugrito. Pugrito. Eu acho essa uma ótima opção. Comenta aí embaixo o que vocês recomendam. Qual o nome vocês dariam para esse pugzinho? Vamos fazer esse teste. Comenta aí embaixo também, ao longo dos tópicos, Qual seria a posição de vocês, se vocês fazem isso, se vocês não fazem? Marque se você lembra de pagar as contas em dia. Eu fico muito orgulhoso de mim, que depois da vida adulta, eu utilizo o Google Drive para marcar todos os meses, se as contas foram pagas ou não. Porque se eu não fizer isso, eu fico assim, num desespero completo, porque eu não sei se foi pago, se não foi pago. Talvez corre o risco de eu pagar duas vezes, corre o risco de não pagar e ser cortado as coisas. Quantas vezes eu já tive experiência de estar em casa e a luz ser cortada por falta de pagamento. Nossa, lembra quando cortaram a água do prédio e a gente teve que ir para a casa da Luísa? Isso é uma coisa assim, que eu tenho um extremo medo de ficar sem pagar, então eu deixo tudo em dia, assim. Sai de casa sem ter que dizer onde vai ou que horas volta. Eu saio e não falo para ninguém, não preciso falar para ninguém, a não ser que esteja chovendo, porque quando chove, antes de eu ver pela janela que está chovendo, toda a minha família já me ligou para falar da chuva. A minha avó no interior de Minas Gerais me liga para avisar que está chovendo no Rio de Janeiro sem eu nem saber que estava chovendo. Não sai de casa, fica em casa, pega o guarda-chuva se for sair, cuidado. Eu falo, nossa, nem sabia que estava chovendo. Aí eu vou olhar pela janela, está realmente assim, a rua alagada já. Um dilúvio. Ah, que molha, assacionada na esquina. As pessoas passando de barquinho assim na rua. Molha suas plantas. As minhas plantinhas são as minhas filhas, os meus filhos. Como todo filho e filha, né, às vezes os pais... Você estraga eles. Às vezes os pais não sabem bem como cuidar. Então, às vezes eu sei cuidar delas direitinho, às vezes eu não sei. Então, assim, é um aprendizado. A gente vai crescendo junto com elas. Ou não, né, porque às vezes elas morrem. Deu uma ali, coitada, que nossa. Dobra lençol de elástico. Essa daqui eu não vou marcar, porque eu até dobro, mas eu não sei se eu dobro da forma certa. Eu simplesmente faço, tipo... Na hora que ele fica num tamanho ali adequado, eu guardo no formato que estiver. Pode estar no formato de triângulo. Cada vez sai um resultado diferente. É quase um origami. Se vocês sabem dobrar lençol de elástico, comenta aí também, porque... É uma arte ser dominada. É um dom. Quando eu compro lençol, eu tiro ele, assim, todo dobradinho, e eu já penso assim, nossa, nunca mais vai voltar pra esse estado. Lava a louça sem quebrar nada. Olha, às vezes eu quebro sim, viu? Não acontece há muito tempo, mas às vezes acontece. Tipo, tá... Às vezes, normalmente, é quando eu quero... Quando eu fazer, tipo, de coisa chata, eu quero fazer rápido, sabe? Quero, tipo, acabar rápido. Então eu quero, tipo... E aí, de repente, vou um copo, assim, pra cima. E uma vez, lá em casa, você lembra que o prato tava parado e ele quebrou sozinho? Mas foi só o poder do ódio. Não gosto nem de lembrar desse episódio. Foi só o poder da raiva que quebrou o prato. Ah, é bom que a gente não teve que lavar. Não mancha roupa na hora de lavar. Olha, essa daqui eu nem vou me envolver, porque eu não lavo roupa. As pessoas ao meu redor sempre lavaram as minhas roupas, então eu nem... Ah, não. Assim, como eu disse, né? Eu não tenho experiência com isso, mas se eu fosse lavar, eu ia jogar tudo lá dentro. Tudo! Joga até prato. Esquece elas limpas no varal. Não, não esqueço elas do varal, porque aqui em casa... Nossa casa é pequena. É tão pequena que o varal fica no meio do nosso caminho, assim. Então... Não tem como ignorar. Se a gente quiser espaço para caminhar dentro do lar, a gente precisa tirar as roupas do varal. Nossa, hoje em dia, se você tem um espaço para pendurar as suas roupas, você é privilegiado, sim. Meu quintal é a rua. Não tem nojo de limpar o ralo da pia. Isso é uma coisa que eu nunca tive nojo, assim. Eu não tenho essa coisa de, tipo... Por que a comida que tá lá? Se há pouco tempo eu tava comendo a comida, por que que você automaticamente toma nojo da comida porque ela molhou? É a mesma coisa que acontece com o fio de cabelo. O fio de cabelo, quando tá na cabeça, tá tudo certo, tudo de boa, mas a partir do momento que o fio se desprende, é tipo... Nojo! Mata a barata. Não tem o menor problema de matar a barata. A não ser que ela foi, né? Baratas que vão são outra categoria. Nossa, quantas... Surpresa do capeta. Quantas vezes eu fui para matar a barata, assim, nossa, tranquilamente, para que saca a barata. Aí a barata voou, eu tipo... Eu mato, por que se eu não mato, eu não durmo. Uma vez eu li que barata gosta de comer resto de comida que fica na boca do ser humano. Leva o lixo para fora. Tem que ser levado para fora. Você quer viver no meio de larvas? Vai no médico sozinho. Ah, eu vou, mas eu vou com muito sofrimento, assim. Odeio ir no médico. Acompanhado eu também odeio. Então, assim, ir eu vou, né? Porque se a gente não for, a gente morre. Então fazer o quê? E toma os remédios certinhos, sem ninguém ter que te lembrar. Olha, essa daqui eu vou ficar devendo, viu? Pior que, assim, eu sei que, gente, por favor, não recomendo essa prática, mas muitas vezes eu vou no médico, aí o médico passa, tipo, cinco remédios. Aí eu chego na farmácia, assim, ah, eu quero esses remédios aqui. E a moça fala, ah, essa caixinha aqui é 200 reais. Eu falo, o quê? Tchau. Vou pegar só o AS infantil mesmo. Se não dá para resolver com vitamina C efervescente, eu morro mesmo. Nossa, você é viciado em vitamina C efervescente, né? Tudo acontece de errado na minha vida. Qualquer coisa que acontece com o Guilherme, o Guilherme machuca o pé, ele vai tomar a vitamina C. Não tem medo de panela de pressão. Tendo que usar, eu uso, mas medo rola. Até porque eu já tive a experiência de ver presencialmente uma panela de pressão sendo explodida. Eu sei que depende da panela estar velha e você sair de perto da panela também. A gente nunca sabe quando uma panela de pressão vai explodir perto da gente, cheia de feijão. Porque você me falou assim, ah, é só não estar suja. É só o bico não estar entupido. Mas será que eu tenho certeza que ela não está suja, o bico não está entupido, sabe? Eu acho as coordenadas muito vagas. São abertas a muita penetração. Tem uma coleção de vasilhas e potes. Tapoé é coisa de privilegiado também, né? A gente não tem condições financeiras de ter tapoés e nem herdamos tapoés de ninguém. Então tem só umas vasilhinhas de plástico. Sabe, tem uns lugares que você pede delivery e eles mandam uma vasilhinha de plástico com a comida? Temos várias dessas, assim. Aos montes. Inclusive, teve o aniversário da Luísa, da Luísa Junqueira, do Tá Querida, que eu presentei ela com duas das minhas tapoés de delivery usadas. Olha, a gente tem tantas aqui que se vocês quiserem, a gente pode sortear umas, viu? Deixa aí nos comentários se vocês têm interesse nesse sorteio. Vê novela ao invés de ir pra balada. Eu não assisto novela e eu não vou pra balada. Então essa daqui não será marcada. Planeja o próprio aniversário. Também não planeja o meu aniversário, porque aniversário é uma coisa que, nos últimos anos, eu tenho tentado não me preocupar tanto, depois de tantas decepções, tantas tristezas. E aí eu pensei, gente, sabe, vou parar de me preocupar com aniversário, porque realmente é só mais um dia no ano. Você não deixa de viver, sabe? O mundo não vai parar pra você, você não vai receber foguetes pra onde você passar. O mundo vai continuar péssimo como está até o seu aniversário. Então não adianta ficar nessa ilusão de que vai ser um dia especial pra você ficar extremamente feliz. Se você conseguir, parabéns, que ótimo. Feliz aniversário. Fica vendo receitas de janta na internet. Nossa, essa aqui eu marco com vigor. Um dos únicos conteúdos que eu consumo no YouTube é vídeo de receita. Nossa, assisto vários. Receitas que eu nunca vou fazer na minha vida, mas gosto de assistir, adoro. E aí eu assisto, tipo assim, um vídeo de uma receita maravilhosa, francesa, tudo complexo, e eu assisto comendo um nugget. Lembra de descongelar a carne. Às vezes, quando a gente esquece de descongelar um alimento, a gente simplesmente não come. E de botar o feijão de molho. O feijão a gente nunca bota de molho, porque, assim, dá uma preguiça. Já falei nesse canal que várias vezes, um aprendizado que a gente tem nesse canal, assim, constantemente, que chega até nós de forma orgânica, é que é muito importante botar o feijão de molho, porque são os... É a água de peido que vai embora. Mas a gente nunca coloca, então a gente convive com os gases. Apaga todas as luzes de casa para economizar energia. Às vezes, pode ser que a gente ligue todas de uma vez, assim, só depois que você perceba. Aí a gente vem desligando por uma. Fica uns 10 minutos sem energia completa no escuro pra compensar tudo que você gastou sem ver. Tem gente que tem medo de andar na casa no escuro. A gente não tem medo de andar no escuro. Aí, às vezes, eu vou fazer xixi no meio da noite, eu tenho medo, viu? Mas eu tenho medo de inseto. Imagina se eu piso numa lacraia aqui no meio da madrugada. Aí eu vou ligando, assim, vou ligando só pra ter certeza que eu não vou pisar num bicho, assim, num escorpião. Nossa, eu ando no escuro de borraça. Até onde é que você pisar numa lacraia? Cheiros materiais de limpeza no supermercado. Sempre cheiro. Porque, às vezes, você compra os trecos que tem um cheiro de morte, assim. Parece cheiro de cemitério, aquelas flores de morto. Reclama dos preços na fila do caixa. Não gosto de puxar, assim, do supermercado. Nossa, não. Ai, quando o povo fala comigo, assim, no supermercado, eu fico assim, ó. Ah, pá, finge que não tô ouvindo. Às vezes, é até uma pessoa legal. Mas, normalmente, quando é essa puxação de assunto nessas situações, é pra reclamar, sabe? Eu não quero, tipo, assim, já tô numa situação estressante. Eu não quero ficar com um desconhecido reclamando da vida. A vida já tá péssima. Reclamando da fila, tipo, a fila já tá aí. Você vai ter que aguentar. Então, assim... Aguenta. Aguenta, sabe? Pelo menos distrai. Às vezes, eu tô distraído, assim, vendo a foto lá da Ivete Sangalo fazendo publicidade pro supermercado. E aí, vem um velho, assim, falando... Gente, cala a boca. Vai na feira de bairro. Esse é um privilégio que eu não tenho, que eu adoraria ter, porque eu acho muito refinado ir numa feira de bairro, assim, comprar seus legumes diretamente do produtor. Fala coisas, tipo... Isso é do meu tempo. Eu acho muito chato quem fala isso, mas, às vezes, eu me pego falando... E, às vezes, é uma coisa, tipo, assim, que aconteceu em 2014. 2017. Vai, no meu tempo, tinha Lady Gaga. Como se fosse, tipo, assim, anos 70. Como se a gente tivesse acabado de lançar a música. Não, e como se ela estivesse morta, né? Gasta todo o seu dinheiro com coisas para casa. Sim, principalmente plantas. Não faz ideia do que está acontecendo na malhação. Isso é uma coisa que eu não faço ideia há anos. Desde que eu nasci. Desde quando a malhação estava na moda entre as pessoas da minha idade, quando eu era adolescente. Eu já não sabia o que estava acontecendo. A malhação, eu só peguei a vagabanda. Aliás, deixa aí nos comentários qual foi a fase da malhação que vocês pegaram. Porque, assim, a malhação, né? A gente sabe que é uma coisa interminável. Não, nunca vai acabar. Ela está sendo escrita. Vai ser a maior bíblia da história, se botar a malhação, tipo, em papel. Então, assim, teve várias gerações. Eu quero saber qual foi a geração que vocês assistiram. O personagem principal de malhação é o colégio? Ainda é o múltiplo escolha, será? E nem sabe a letra das músicas atuais. Isso eu sei porque, como uma boa pó, que eu estou sempre antenado no mundo pop, né? Faz marmita para levar para o trabalho. Bom, essa daqui eu não vou poder estar marcando porque estou desempregado. E, inclusive, se você faz uma vez solicitando a ajuda de vocês para ajudar a compartilhar meu trabalho, que estou aqui vivendo da arte, da natureza, das coisas que a vida dá para a gente. Se exercita regularmente sem furar. Vou pular essa opção. Demora semanas para saber qual o assunto do momento. Não, mas acontece que em 2019, tipo, a cada meia hora, um assunto é um assunto do momento, eu não aguento nada. É, sempre tem uma pessoa para me mandar no WhatsApp, eu entro no Twitter, tá lá, eu entro no... Tudo tá noticiando tudo o tempo inteiro. Tudo é urgente. Às vezes tem uns comunicados, assim, que para, o mundo para de irar porque alguém morreu, mas ninguém sabe quem é a pessoa que tá morta. Não tem ressaca mais, fica doente logo. Eu não costumo beber tanto a ponto de ter ressaca, então tá de boa. Pega fila, no mínimo, duas vezes por semana. Acho que não tem mais lugar que a gente vai hoje em dia que você não pega uma fila. Até pra dar na calçada tem fila? Tá sem grana. Poxa... O nome disso é capitalismo, né? Não é o adulto, não. Vive reclamando de ser adulto. Ah, a gente reclama porque a gente vai reclamar. Eu reclamava de ser criança, eu reclamava de ser adolescente, eu reclamava de ser adulto, eu vou reclamar de ser velho. Vamos ver o meu resultado. Você marcou 20 de 34 nessa lista. Você é um jovem adulto. Já é adulto, mas ainda tá levando numa boa. E aí temos a foto, essa foto. Bom, como sempre o BuzzFeed, né, acertando e não choca ninguém. Descobrindo todos os segredos da humanidade sem chocar ninguém. Cumprindo o papel que Freud deixou na terra. Ser adulto tem suas coisas ruins, tem suas coisas boas. Assim como tem, injeção na testa tem, né? Tudo tem coisas boas e coisas ruins. O que é isso? Nossa, injeção na testa. Pra você não ser adulto, só se você morrer na adolescência. Pode ser que você seja um adulto extremamente maduro. Pode ser que você seja uma criança extremamente madura. E o que é ser maduro também? A gente lá pra casa é manga pra ficar maduro, sabe? Assim, não sei. Nossa, essa piada de tio. O que é ser adulto pra vocês? Deixa aí nos comentários e deixa também o resultado de vocês nesse teste. Eu quero saber se vocês são adultos de verdade. E se realmente o resultado bateu com vocês. Vou deixar outros vídeos aqui. Se você quiser continuar assistindo, deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!